Olá, aqui vos fala Edu, e bem-vindos a continuação da série Rookie. Quer ver os outros episódios, a playlist vai estar na descrição, ou se quiser ver jogos do mesmo estilo, tem playlist indicadas também na descrição. Quer me encontrar por aí, conhecer mais sobre o jogo e a desenvolvedora, tá tudo também na descrição. Obrigada por assistir, obrigado pelo gostei, e bora começar! Acho que estamos chegando lá, estamos chegando lá, véi, finalmente. Não, é por aqui. Não, é por aqui. Amém. Amém. Ai, meu Deus. Descobri uma maneira de botar ir direto no final. Espero que seja fantasma dele. Vou precisar muito de um abraço. Entrei. Não. Nós entramos. Ahn... Meu amigo invisível que parece tão caloroso. E que também tem um cheiro muito familiar. Parece muito que é o papai me ajudando. Espero que não seja o fantasma dele. Vou precisar muito de um abraço do papai urso depois disso tudo. Pois é, né? Esqueci que a Tove é só uma menininha. Mexendo com... Com uma briga de gigantes. Literalmente. Um bando de Jotun que não conseguiram aceitar. A diferença de vida da... Da irmã. Ah, eu achei que tava acabando há 4 horas. Vamos lá. Vamos com a Tove primeiro. Caminho condenado. Caminho condenado. Nada pode ajudar lá em cima. Ai, será que é o topo que a gente viu antes? Nossa! Nossa, você tá aí! Nada. Todas essas coisas você pode interagir por razão nenhuma, cara. Aquela parede que dá pra entender, que dá pra você quebrar aquela parede. Ou os escondos. Mano... Me deixa interagir uma vez só e acabou, velho. Eu fico achando que eu tenho que fazer alguma coisa. Caminho condenado, cara. Caminho condenado. Não termina bem, cara. Nunca termina bem. É muita gente. Será que era essa galera toda na expedição? Que bom que eu não tenho medo de altura, porque essa torre é enorme. Não sei como vou chegar no topo, mas acho que vai ter uma escada esperando pra me ajudar. Nunca é, velho. Nunca é. Nesse jogo, provavelmente eu vou ter que montar os degraus. Arrumar as pedras. Arrumar o martelo. Cola. Aí eu vou ter que fabricar a pedra. Nossa! Vou fabricar a pedra, a cola, a areia, o cimento e montar a escada. Congelada. Tem uma porta aberta ali. Unha de pé gigante. O Lazar iria adorar isso. Vai direto pro diário. A unha de pé enorme. Meu Deus! Por que você tá pegando uma unha de pé? Oh, não! Why? Ele fala alguma coisa? Ah, beleza. Só o de sempre. Ah, meu. Tem mais alguma história? Mas é que eu vou abandonar a expedição. Tem um bilhete. Chegamos longe, mas eu farei a última subida sozinho. Todos os homens pereceram ou fugiram, dominados pelo medo. Não há alternativa. Eu preciso prosseguir. Preciso encontrar você. Meu filho. Ele estava procurando pelo... Ah, e o pai estava procurando pelo filho dele. Não sei se é a Horka também, mas... Uau. É verdade. Eu tinha até esquecido que ele... Que ela... Quando o Horky nasceu... O Horky. Ela foi embora. Pois é. Eu tenho que... Isso que eu pensei. Eu tenho que repetir esse caminho duas vezes, entendeu? Como eu. O que é esse lugar? Isso tudo já aconteceu antes? Caramba. Que triste, velho. Que triste, cara. Dá pra entrar aqui? Dá. Encontrei o resto de uma bandeira antiga. Vou acrescentar a coleção. Ok. Vou só ver uma coisa. Tem mais alguma coisa a escolher. Porque eu posso entrar ali? Não sei se com a... Sem final feliz. Sem final feliz. É... Com ela eu não consigo entrar. Ok. Nada pode ajudar lá em cima. Ok. Mais um pouco da história. Caramba. Uau. Finalmente eu vou poder ver um pouco mais dessa história, né? Já faz tempo que eu não vejo nada relacionado a isso praticamente. Ih, mas o equipamento eu vou na expedição. Tem um bilhete. Elias. Meu filho. É o Roque? Eu não consigo escalar essa torre sozinha. Ele não conseguiu. Me perdoe por falhar com você. Onde quer que você esteja? Eu sei que você foi corajoso. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Talvez não seja... Eu sei como você se sente. Você tentou de tudo. Ah, você não é capaz de pensar que não poderia ter feito isso. Espero que tenha contado, pai. Eu vou ajudar por um filho só. Eu não tenho que saber pra quê. Então é isso. Eu vou levar o meu filho pra casa. Não é... Va... Van Esperança. Forlum Hope. O... 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 Não era o marido da Roca. Era um dos pais familiares que teve o filho sequestrado por ela. Sabe? Porque... É... Um monte de criança morreu. Tinha uns tumulos lá atrás, né? Lá na igreja. Lá na floresta. Tinha... A Roca falou que ela tentou várias vezes transformar o Roca usando uma criança. E não conseguiu. Elas morreram no meio do processo. Então, o cara que não é o marido dela. É um dos pais, dos muitos pais que tentaram encontrar o filho nessa torre. E... E falharam. Se duvidar, esses corvos aí são tudo gente que tentou vir salvar os filhos. Com expedições familiares, seja o que for. E... Não conseguiu. Que triste, cara. Que triste. Tô bem? É. Essa porta aqui não sai pra nada. Só pra você... Pois é, mano. Ainda que seja uma mãe... Uma mãe que... É que, cara... Não... O que eu falo? Não justifica. Mas... Você consegue ver o motivo dela. Ela ser abandonada pela família. Ser rejeitada por... Tanto pela sua origem, pelo que ela buscou depois, que é pela humanidade. Sabe? Então... Poxa. Mas tem um negócio aqui, mano. O chão, mano. Não tem nada. O que a gente precisa fazer aqui? Ai, meu Deus. Passou um negócio ali. Que susto. Que susto. Mais uma dessas gaiolas. Aham. Deve ser uma entrada dessa também. Ah, Tove. Finalmente te encontramos, Tove. Tove. Ué, mexe ai o negócio! Algo de errado essas gaiolas Não, não é a gaiola É o negócio Por que você está analisando a gaiola? Por que você... Não! Não é a gaiola Ah, ok Ok Entendi Ah, achei que ele estava meio sacaneando, mano O caminho para a Toei Eu acho que está lá, eu tenho certeza Caraca, será que finalmente nós chegamos? Cara, eu gostei do geralmente desse jogo Mas se eu tiver que fazer mais 30 etapas Para esse final Eu vou ficar muito puta Vai matar a menina? Mano, se você parar para pensar É uma missão suicida Muitas outras pessoas Uma coisa que eu falei Muito interessante É que Certas coisas, não tudo Fazem parecer que a gente só sobreviveu Porque a gente é protagonista Entendeu? Eu acho que tirando a parte do Do Noken Que pegou a gente que pegou a gente pelo pé e tudo mais Na água Tipo, as coisas estão acontecendo por um motivo Sabe? Porque... E que de fato Outros tentaram Outros tentaram e não conseguiram Entendeu? E a gente é um caso que foi mais longe, né? Nosso irmão era digno e nós fomos dignas de tentar salvá-lo Porque eu sou anticlimática Eu sinto que acabei de recuperar você depois de tanto tempo demais A gente se acha protagonista Sim Um monte de outros falharos Enquanto a gente só tinha ouvido das crianças Não tem outro jeito A gente só tinha ouvido... Pode contar comigo pra te levar, minha tuve Não sei o quanto você consegue me ouvir Vamos lá, pai Eu ando tão perdido desde que sua mãe faleceu Tomara que ela consiga ouvir Porque essa é uma coisa muito séria entre eles Ele ter... Degligenciado como pai desde que a mãe morreu Você e nós não nos encontramos num lugar desses Serviu pra eles se reunirem de novo, né? Vou estar esperando vocês dois aqui Vamos lá, pai Tomara Volte pro seu papaizinho Uma incrível e poderosa Tomara Gente, meu pai que resolveu falar duas horas Não quero perder mais nenhum segundo do seu crescimento Então, senhor, puxa a alavanca Não tá mais orgulhoso do que eu A sua mãe também estaria Pelo amor de Deus, moço Puxa essa alavanca Tomara Eu te amo Como é que você deve ser Eu te amo na língua deles Eu também te amo Papai, ela ouviu Meu Deus Obrigada, jogo, por resgatar o meu amor por ele Por esse jogo Pelo amor de Deus Muito obrigada Finalmente o homem tem você Vamos lá Vamos ver o que vai dar Caraca E pior que a gente não sabe em que estado A gente não sabe em que estado o Lars está E o Rocky Lars Lars Lars, você está aqui Chegamos Não, por favor Não, por favor Não me diga que eu cheguei tarde demais Tu vê Lars, Lars Por favor, acorda Sou eu, tu vê Sou irmão mais velha Caraca, o Rocky já está muito transformado Caramba Como que eu morri? Anda Lars Você tem que estar bem É quase isso Eita Você é Ai, ela está na forma dela Finalmente a gente viu como ela A forma original dela Você é ela, não é? É você O que você fez com o meu irmão Você chegou tarde demais Seus esforços foram em vão Eu preciso dele Essa magia negra não pode ser interrompida agora Não, não vou deixar Você ama sua família Você faria de tudo para salvá-los Isso nós temos em comum Mas diferente de você Eu não fracasso Traga ele de volta Eu imploro Me leva no lugar dele Você de fato É uma criança extraordinária Mas não posso evitar Não, mas não posso aceitar Sua mulher Seu irmão é realmente especial Não sei porquê Mas ele é o único Com a força vital dele Vinculada ao Rocky Rocky Meu filho finalmente será um homem O ritual está quase Pois é, não sabemos se vai ter um final feliz Ele tornou isso possível Somente ele Quando tantos outros Fracassaram Ai que triste Cara das outras crianças A gente está falando de todas as crianças que você raptou Antes do Lars Ela está com o olho branco mesmo? Ou De feitiço Ou realmente o olhar dela Está esquisito Está aparecendo mais que o olho dela Está bugado Eu vi o memorial Eles não fracassaram Você matou todas elas Era um mal necessário Meu filho precisa virar o que ele sempre deveria ter sido Guardiões Me ajudem Por favor Eles não tem poder aqui Você está sozinha Rocky Deixa Rocky em paz Lars Lars Tô vendo Lembra dela Rocky Na minha casa Ele é Meu amigo agora Que docinho né Ele é a criatura que raptou você? Ele Ela Obrigou ele Ele viu Ele não quer Ela quer transformar ele em algo que ele não é Rocky Ninguém pode amá-lo como ele é Ele é um monstro Mas você o ama É o que importa Meu filho Vai ser humano E não vai poder ficar Então vai poder ficar livre deste lugar Não importa o preço Em vidas humanas Ou pra mim Você que é um monstro Eu sou mãe Ela é um pouquinho mais expressiva Eu queria que ela fosse mais expressiva Ela está um pouquinho Aqui ela está um pouco mais Eu tomei o poder dos outros De ordinar Pra fazer isso Agora eu sacrifico O meu próprio poder E a vida de um garotinho E as estações Eu não sei se os guardiões são responsáveis por elas Eu acho que não Eu acho que não Pelo meu filho Rocky Isso não é amor? Cara A gente é aquilo De boas intenções O inferno está cheio Quantos pais e filhos Podiam só conversar com os filhos E respeitar o que eles querem Entendeu? Pode até ser que O que eles querem nesse momento Não seja o melhor Não seja o ideal O seu filho vai ter tropeços Vai ter problemas Isso é normal da vida Sabe? E o Rocky Ele nem quer Ele está feliz como ele é Entende? E a mãe E eu entendo o amor dela A intenção dela Mas ela No final das contas Só está fazendo mal E sendo egoísta Às vezes a briga Entre eles Entendeu? Isso não é amor? Não Lars É um monstro Que você quer ver? Eu vou lhe mostrar Eu cortei o clima? Sim, eu cortei o clima Desculpa É porque São essas coisas Que dá vontade de falar Desculpa Esse lugar Oh não Nós não conseguimos Essa é a estrada da floresta Estou vindo um carro Ligando O Lars se foi? Aqui é lá Onde a gente nunca passa Onde a mãe morreu É uma lembrança isso? É uma impressão minha É uma lembrança Papai Quando a mãe morreu Eles sofreram um acidente de carro Não Isso de novo não Parece uma lembrança Como os guardiões tiveram Sabe? Os pesadelos Não consigo Não consigo Mamã Aguenta firme Eva O boy sofreu um acidente Eva Eu vou buscar ajuda Tem um telefone público Na trilha da floresta Eu preciso chegar até Oi Ela tendo um filho Ela tá tendo um Lars Henrique Não me deixa aqui Eva Eva Oh meu Deus Cara Que triste Mas Tô velho Rápido Tô velho Encontre ele Chame ajuda O que tá acontecendo? É uma lembrança Ela botou ele Ela botou ele Ah A Horka me botou Numa lembrança de novo Como ela fez com os guardiões Preciso chamar ajuda Rápido Tô velho Por favor Está na hora de você Ver quem realmente é Ela tentou pedir ajuda Eu acho que isso é falso Ela não deve ter tentado Pedir ajuda Ela nem tava lá Por que você tá fazendo isso? Eu lutei tanto Pra esquecer isso Não quero lembrar Então ela tava realmente lá Ela tentou sair Pra pedir ajuda Pra mãe Eu tenho que achar Um telefone Um telefone Não dá pra interagir Com o telefone Ah Não, 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 não Pra onde foi? A gente voltou pra aqui Cara Eu sempre sonho Que eu nunca consigo Voltar pra casa Eu sempre sonho isso Sempre que eu quero Voltar pra casa Eu nunca consigo voltar Eu odeio isso Eu odeio isso Tô velho Encontra o telefone Sua mãe precisa de você Eu não entendo Por que você tá me fazendo isso? Caramba Caramba Tá vendo? Não dá pra falar com o telefone Não dá pra interagir com o telefone Eu não dá pra interagir com o telefone Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir chamar ajuda Sumiu de novo O que tá acontecendo? O que eu faço? Mamá? Mamá Tô vendo porque você tá parada aí Encontra o telefone Acha que talvez ela Apavorada Não tenha conseguido chamar ajuda Isso tenha Culpado ela Nesse sentido Culpada, né? Não faz diferença Isso segue se repetindo Porque eu tô aqui de novo Ela também sofreu muito Não justifica É isso que eu tô falando Não justifica o mal que ela fez Mas a gente entende Por que que ela fez E ela tinha que ser Alguém tinha que ter Ajudar ela A resolver isso Ah um Rocky ali A pata dele Por que você não ajuda ela, Tô velho? Você não quer Que ela viva Sobreviva Pare Telefone Tocando E pra baixo O que é isso? O telefone aguenta firme, mamãe Agora eu tô ouvindo na direita Tocando Tô ouvindo Agora dá Eu não tô defendendo Eu não tô justificando As ações dela Eu quero dizer Que muitas vezes As pessoas fazem coisas ruins Porque elas sofreram coisas ruins Não estou justificando O mal que elas fazem Até porque eu sofro Com coisas desse tipo Hoje em dia Mas às vezes Você precisa falar Procura ajuda Vá num terapeuta Sei lá Sabe É isso que eu quero dizer Não tá desaparecendo Foi isso que aconteceu? Não consigo me lembrar Olá? Eita Você não ajudou ela Não Eu ajudei Não consigo me lembrar Ela era muito pequena Isso é um bebê chorando? Lash Lash É o Lash bebê Preciso chegar até ele Aí está a resposta Você não vê? Uma criança nascida na floresta Ah, por isso que ele é mágico? Nascida na floresta Na floresta mágica? Qualquer um que nasce dentro da floresta Carrega consigo Ah, então isso explica Por que ele tem essa Ligação com a magia Ver as criaturas mágicas E tudo mais Isso era o que o Rocky precisava Rocky O que você tornou possível Só você Mamãe Papai Deixa eles em paz Caramba, cara Meu Deus As crancinhas Pobrezinho Coitadinha, cara É, isso tudo é pra quebrar Ah Ah, tu vê Meu Deus, minha mãe É uma maldição Que maldade, cara Não Mãe Ai, caraca Talvez ela pensasse que eles A odeiam Estamos todos mortos Eu sou a mãe Por sua causa Quem poderia amar você Mortos? Não, papai Não tô torcendo pelo cu Eu falei, eu entendo os atos dela Mas eu não justifico Entendeu Não aceito que ela deveria ter feito isso Não aceito que ela teria direito de fazer isso Eu só entendo o porquê que ela fez isso O Lars, nasceu? O Lars, nasceu? Mamãe Não vá Não me deixe Mamãe Perdoa Agora você compreende? Não é o meu filho que é um monstro Viu? Agora ela tá mais expressiva Finalmente, cara Gosto dela assim Mostrar a dor É você E a maldade, né? Que ela tá fazendo De que outra maneira você teria feito amizade Com uma floresta em conjunto Que você é igual a eles Eles continuam se afastando Você deixou sua família morrer Eles precisavam de você E você os decepcionou Não, não Eu não fiz isso Meu Deus Deixa a tua ver em paz Agora você percebe como fracassou com eles? Como você sempre fracassou com eles Ela deve ser adulta Pra cuidar do irmãozinho dela Do pai sofrendo E você pensou que conseguiria salvar o seu irmão? Você tá errada Quando eu despertei os guardiões Eu vi as minhas lembranças Minhas lembranças De verdade Ela assustada ali Eu estava enganada Isso tá me lembrando um Star Fox Agora meus olhos enxergam Você pode me enganar Não foi assim que aconteceu Você não pode enganar Não foi assim que aconteceu Eu não achei o telefone Mas mesmo que eu tivesse achado Isso não teria ajudado Já era tarde demais pra mamãe Ela sabia disso O Lars O Lars foi o último presente dela pra gente E eu não vou desistir dele Lars Rocky O Lars é seu amigo Ajudem ele Mostrem que ela tá errada sobre vocês Rocky O que você tá fazendo? Não sei o que ele falou ali Gente anota pra mim que ele falou Mojir ali Pra eu poder procurar a tradução depois Rocky não Não Rocky Rocky Não Ser Humano Mojir Não Machuca Amigo Mãe Talvez Ajude o Lars aqui Pare ela Ele vai quebrar O 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 Vem dar um oi pro seu irmão, vem dar um oi pro seu irmão, vem dizer oi pro Lars, não, Lars, mamãe, eu sinto sua falta, vai ficar tudo bem, minha tonte, eu sei que você vai ser uma boa irmã, Tova, prometo que vão cuidar um do outro, mamãe, pode deixar mamãe, a gente promete, Tova, eu te amo, Tova, mamãe, eu também te amo, adeus mamãe. E o Rocky voltou, ao que eu sei o que ele é, ah, então é isso mesmo, ela me prendeu lá, onde eu estou? Rocky, você voltou a si? Ah, o Rocky é muito fofo, o que eu posso dizer, é cute, mas é um monstro, ele não é um monstro no sentido feio da palavra, né? Ah, Lars, 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 você tá bem? Já tá na hora de ir pra casa, tu vê. Tá sim, meu tonte, vamos. Rocky! O que você fez? Rocky! Não, Rocky, não! Vai ser tudo a troco de nada! Meu sacrifício, a troco de nada! Mordir, o que é Mordir? Eu tentei te dar uma nova vida. Você me trai, por quê? Rocky fica Rocky. Você sabe o que vai acontecer com você assim? Rocky faz amigos. Rocky, não, monstro. Os totens! Os guardiões! Criaturas de traiçoeiros, o que vocês estão fazendo aqui? A mágoa deve ser muito grande com ela, muito grande, muito grande. Eles abandonaram, a baniram, trataram o filho dela como um monstro. Nossa, cara, eu tô falando, eu não justifico o que ela fez, eu só digo o que eu entendo. É isso. Eu estou morrendo. Então vocês vieram assistir? A mágoa deve ter dos irmãos. Ou vieram se gabar? Irmã, fique parada. Não me chamem de irmã. Vocês me exilaram. Vocês podiam ter ajudado. Já fiquei. Olha pra ele, ele está eternamente amaldiçoado agora. Irmã, nós falhamos com você. Que bom reconhecer. Irmã, nós falhamos com seu filho. Ai, meu Deus, eu tô até nos quase chorando aqui. Irmã, nós sentimos muito. Vocês dizem que se importam quando eu estou aqui morrendo. Vocês não mudaram nada. Vocês não ajudam ninguém. Alguém nos ajudou. Alguém nos mostrou força novamente. Alguém nos mostrou valentia novamente. Alguém nos mostrou que não se deve temer as mudanças. Irmã, venha conosco. É hora de seguirmos para o próximo reino. Ah, então eles vão sair daqui. Todos nós. Hã? Juntos? Ah, a floresta agora só pode ser salva pela ausência do Jotiná. Liberte, irmã. O filho divino precisa traçar o próprio caminho. Pois é, ele precisa encontrar, descobrir o que ele vai fazer. O filho divino precisa vagar. O filho divino precisa que a sua mãe o liberte. Às vezes é tudo que se precisa, cara. Que a mãe deixa o filho errar, tropeçar, prender, sabe? É isso que você quer, Ruki? Pode. Sim. Assim seja. Talvez eu estivesse errada. Eu espero que você encontre a vida que merece. Oh, meu Deus do céu. Eu estou chorando aqui. Isso era tudo que eu queria. Exatamente. É tudo que a mãe quer, cara. E às vezes faz da maneira errada. Converse com seus filhos. Converse com suas mães. Digam o que vocês sentem, cara. Que às vezes... Mostrar a vulnerabilidade. Mostrar o que você realmente está sentindo. Não tem que se mostrar sempre forte. É o melhor caminho. Vamos, irmã. Chegou a hora. Morde, não vá. Ruki, meus irmãos e minha irmã têm razão. É melhor assim. Me perdoe por toda a dor que eu causei a você, doce criança. Adeus, meu filho. Os guardiãs se foram. E ela está construída novamente. Como guardiã. Com os irmãos dela. Tu vê. Nosso tempo aqui se encerra neste inverno. Mais novas vidas fortalecerão a floresta na primavera. A floresta está aberta para vocês. Espero que vejam muitos verões nela. Ela vai falar de todas as situações? Ele falou, né? Eu não vou contar. Então, ele se for... Então, ele está indo embora. Adeus. Grande. Otak. Vou nos mostrar o caminho. Eu penso que sem o Ruki, talvez dessa vez a Tove não tivesse escapado do mundo dos pesadelos. Eles se foram. Tu vê. Tu vê. Olha, o portal. Rápido, Lars. Antes que feche de novo. Ruki. Não, sem o R... Ruki. Espero que o Ruki consiga vir. Ele consegue se esconder na floresta. Eu acho. A Game by Polygon Triwis. Eu sempre deixo sobre a desenvolvedora na descrição. É, acabou. O que eu achei do Ruki. Vamos começar pela parte ruim. Enquanto o capítulo 1 e o capítulo 2 se desenvolvem muito bem. O capítulo 1 é uma área pequena. Você faz alguns puzzles curtos. O 2, apesar de ser muita coisa. Uma extensão muito grande. Você vai... As coisas acontecem muito naturalmente. No ritmo bom. Ainda mais que é muito legal você conhecer as criaturas da floresta. As trolls. O gato. Os crocklings. Isso é muito legal. Essa é a parte que eu mais gostei. Porém, o jogo começa a se perder muito a partir do... Do servo. A sensação é que ele começa a te encher de puzzle. Parece que tipo... Quando eles começaram a trabalhar no capítulo 13. Começaram a achar. Não, acho que esse jogo tá curto demais. Vamos encher de coisa pra fazer. Encher de coisa pra fazer. Então começou a ficar muito maçante. Muita coisa você tem que fazer atrás de outra. Trás de outra. Trás de outra. Por exemplo, na parte do servo. Enquanto todos os outros guardiões. Eu consegui chegar até eles fazendo muitas coisas variadas e interessantes. Na parte do servo eu tive tudo que fazer. Tudo de uma vez. Num único lugar. Então eu tive... E foi muito chato. Eu vou ter que procurar em 30 casinhas pra poder descobrir a varinha. Pra fazer crescer os cogumelos. Foi muito chato eu ter que pegar 3 cogumelos. 4 cogumelos pra fazer eles crescerem. Foi chato eu ter que buscar 3 negocinhos que faziam o veneno secar. A praga secar. Toda parte depois de você fazer a máscara de visibilidade. Foi completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Você só passar o negócio de invisibilidade. E, sei lá, dar uma espadada no negócio já teria sido o suficiente. Foi completamente desnecessário. E acabou tornando muito maçante. A parte do castelo foi triste. Porque, apesar de ter sido muito interessante. Só foi apresentado por uns textinhos. A história triste, né? Das pessoas buscando seus filhos. Que a Rorca sequestrou. Foi bem chatinha também. Porque a parte muito boa que era conhecer novas criaturas mágicas. A gente não vê nenhuma. A gente só fica andando num castelo vazio. Né? Procurando coisa. Então, o excesso de etapas. Eu tive que buscar 4 medalhas. 4 medalhas não. 4 ladrilhos. Nesses 4 ladrilhos eu tive que fazer 3 puzzles. Tive que buscar 3 livros. Passar por 3 corvos. Encontrar 4 medalhas pra fazer o negócio do relógio. O relógio ainda tinha 2 etapas. Então, o jogo ele se estendeu. Umas partes muito que ficaram muito maçantes. Que eu comecei a não gostar. Não tá me divertindo mais. Mas, quando o jogo começou a inserir novas mecânicas. Que ficou divertido. Foi mais legal. Opa! Temos um posquedos aqui. Lars! 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 Cadê você? Começou exatamente como terminou, né? Aliás, terminou exatamente como começou. Vem estar na hora do jantar, pequeno Tont. Podemos comer ovo? Não, o papai tá preparando uma coisa especial. Ah, que legal, ó. Como as coisas estão melhores. Sanduíche de areia em conserva. Ah! Só se você chegar por último. Preparar, apontar, vai! Redenção. Conquista Redemption. Não tem mais os corvos. Ah, o Rocky. Sabia que era familiar o Rocky aí, ó. Rede, papá. Papá! Quer brincar de esconde-esconde, papazinho? Nossa, acho que é a primeira vez que eu vi o Lars gritando. Não, o papazinho tá exausto. E com o estômago roncando como um urso. Ok. Ah, valeu a pena. Esperar só pra ver. Uau! Terminou a casa toda? Caraca, eles tiveram que refazer a casa, não é verdade, né? Terminei hoje. Bem rústica. Podemos deixar uma tigela de mingau? Já deixei, vamos. O jantar tá na mesa. Fiz uma receita nova pra vocês provarem. Legal. Ah, é! O Rocky tá aqui! Que legal, cara! Já tivemos a vida o suficiente por hoje, tá? Anda, vamos pra casa. Oh! Parece que o Rocky ficou conosco. Ó, que legal, bem legal. Bem legal. Bem legal, bem legal. Agora sim. Então, continuando na minha, o que que eu achei? Como eu falei, o passo, a parte do ser fica muito chato. Você tem que fazer o excesso de coisas. Enquanto no capítulo 2 tinha fast travel, o capítulo 1 era uma área pequena, era uma área muito grande, que você ficava indo, voltando, indo e voltando. E que apesar de uma parte do tempo isso não me incomodar, quando eu empaquei, isso começou a ficar um pouquinho chato. Outros problemas que eu tive é que alguns puzzles forçam um pouco a barra, né? E algumas coisas, por exemplo, a lança, eu pude usar em 90% dos casos e algumas coisas que eram 100% lógico eu usar a lança pra forçar alguma coisa, eu não pude, né? Usá-la pra isso. Aquela coisa da tigela, que eu já comentei algumas vezes, a tigela serviria perfeitamente pra eu pegar água, a Tove não pega porque ela não quis. O meu pai poderia descer uma escada e ele não desce porque não quer, ele não entra numa folha porque não quer, se bem que isso é coisa de jogo, né? Acho que pra alimentar, isso aqui é meio que ok, né? Teve alguns puzzles que, tipo, meio que força um pouco a barra em algumas coisas, tá? E apesar de uma parte do tempo serem bastante lógicos, algumas coisas não eram tão lógicas assim. A parte dos poemas, as dicas não me ajudaram em nada pra resolver o enigma, entendeu? Isso pode ser um problema meu. Teve um puzzle lá, o único puzzle que eu achei chatinho de fazer foi o de girar a roda, porque eu acho que tinha que destacar onde a roda seria mexida. É o tipo de puzzle que eu não gosto e fora que a dica dá a entender que você tem que formar outra constelação, né? Mas você meio que... não, não deve ser isso, você fica meio na dúvida. Então, alguns puzzles eu não gostei. Você tem que fazer excesso de etapas, algumas coisas você tem que fazer coisas demais. Mas foi o principal que me desanimou com o Rocky, que eu já tava chegando a um ponto que... Ele já tava durando tempo demais, sabe? Eu acho que ele devia ter... pelo menos cortar umas 3 ou 4 horas de gameplay seria perfeito. Ah, ao invés de você ter que passar por 3 covos, deixa um só. Tem que pegar 3 livros? Deixa um livro só, sabe? Não precisa... a quantidade de coisas que eu tive que fazer pra pegar cada um desses livros não foi só pegar, entendeu? Então... o passo, depois de um certo momento, ficou muito chato e eu fiquei muito triste que eu não conheci mais criatura nova nenhuma no terceiro capítulo, sabe? É um castelo vazio, o que eu gostei, né? A parte da historinha, apesar de que contado com textinhos, eu acho que por lembranças ou por outras pessoas contando, teria sido muito mais interessante, né? Como esses corvos, esses homens meio corvo, eles poderiam ter me contado uma história, teria sido muito mais interessante. A outra parte ruim é a animação. Na parte do tempo, não me incomoda e tem os buguinhos, como eu falei, aquela coisa de você vai pra frente da escada e o personagem, ele fica um tempinho rodando até conseguir encaixar na escada, né? Subir e descer, escalar coisas é extremamente lento e aquele, apesar de não ter sido tão chato da aranha, ficar subindo e descendo é muito devagar Entendeu? Então eu tinha que subir e descer e eu ficava um tempão só fazendo isso Então a parte de subir e descer e escalar é um pouco chata Tem alguns momentos que a TV ficava subindo no ar Mas isso não me incomoda O que me incomoda é realmente num momento de emoção que os personagens ficavam com o corpo completamente relaxado completamente tranquilos e só com a cara de espanto Entendeu? E a Roca, a maior parte do tempo, ela é completamente inexpressiva E é uma das partes que eu fiquei mais triste porque destaca o rosto dela muito fortemente E ela tá falando dos momentos mais tristes do filho dela Da rejeição da família dela E ela, a maior parte do tempo, ela ficou bem inexpressiva Só mais pra esse final Porque essa parte final que ela aparece que ela ficou um pouco mais expressiva O que mais eu não... Acho que foi só isso que eu não gostei nesse jogo O que eu gostei nesse jogo? A história é uma delicinha Foi o que eu falei Uma das partes mais fortes e mais legais É a parte da história A mitologia nórdica As criaturas Os familiares O problema com o meu pai E às vezes, enquanto esse jogo é um jogo de puzzle Eu gosto de jogo de puzzle Teve muitos momentos O excesso de etapas A história ficou esquecida Sabe? Do que isso tá acontecendo A história que você vê Do seu pai Ou você fala do seu pai A dor da família lá no comecinho E só lá no final É que você vê essa dor de novo Da mãe Então, ponto forte sem dúvida É a história A história é muito gostosinha Conhecer as criaturas Tem vários plots A floresta que tá morrendo As crianças sequestradas As pessoas que... A vila que tinha ali Que se perdeu Foi abandonada Com medo da roca A minha família desmoronando Pela morte da minha mãe Então, tem várias coisas da história Que são muito legais E que em todos os momentos Que eu vi coisa de história Eu me diverti Eu gostei muito Incorporar puzzle com história Né? E a música também É uma delícia Os gráficos são lindos, tá? É a animação que é um pouco esquisita Em algumas partes Um pouco sem emoção Em algumas partes Mas o jogo é lindo E a música combina muito Com o clima que se dá Da coisa toda E essa é a parte que eu gostei Se o jogo cortasse algumas horas De gameplay de puzzle E incorporasse algumas partes de história Ok Origim Não quero dar acesso a você A coisa Obrigada, Origim Por me interromper Então Se eles cortassem um pedaço Dos puzzles Algumas etapas de puzzle E incorporassem mais a história Nesses puzzles Principalmente Do cervo E a parte do castelo Esse jogo seria Perfeito Perfeito Me digam aí O que vocês acharam A história é muito clara, né? E apesar de ser clichê Eu fico feliz com os finais felizes Eu gosto Dos finais felizes Eu acho que A única coisa que faltou É a mãe É a Roca pedir perdão Se tentar se redimir Não tem como você pagar A vida de um filho E a vida das pessoas Que foram tentar resgatar o filho Que a gente viu Uma expedição inteira Morreu E foi amaldiçoada Tentando Potencialmente amaldiçoada Tentando procurar Seus filhos Eu acho que ela tinha Que se redimir com eles Ter se lamentado mais Ter dito Realmente eu fiz O que eu fiz O que eu fiz Ela parece que Ela não se lamentou Nenhum momento Isso teria que ser tudo feito Mas fora isso Fico feliz que o Roque Conseguiu Não teve que virar humano Quando eu não queria Ele pôde ser aceito Teve uma família Para ser aceita A minha família Foi reestruturada Eu gosto das felizes E os guardiões Encontraram o caminho deles Ainda que fosse Fora da floresta, né? Quem sabe O Roque Descubra Que esse é o caminho dele Ser o guardião agora Da floresta E desculpem Esse encerramento gigantesco Eu daria um 7 de 10 Para esse jogo Porque realmente Teve um momento Que fica bem maçante Jogar alguns puzzles Mas ainda assim É um jogo muito, muito bom Só precisa cortar um pouquinho Do excesso de puzzles De excesso de etapas Que o jogo te empurra E alguns puzzles Que te forçam pouca barra Você não poder pegar água De uma vasilha Perfeitamente potente Impossível Ah, e uma parte Que eu só não consegui Eu fico em 40 minutos Presa Porque a câmera É extremamente distante O objeto Era extremamente pequeno E eu mesmo destacando Albertano F Para destacar Eu não consegui enxergar Então eu fiquei 40 minutos Por causa que o objeto Era pequeno demais Para conseguir enxergar ele A mesma coisa Com o da água, tá? A água Eu demorei para enxergar Que tinha uma outra descida Ela foi um monstro Ela foi Então eu acho que O que faltou Foi ela ter Tentado se redimir Se arrependido Do que ela fez É isso que faltou Isso realmente faltou muito Ela não ter se arrependido Mas eu fico feliz De ela ter encontrado O caminho dela Do Rocky Tem contado Do Rocky Tem contado O caminho dela E a Tove O Reiki E o Lars Terem contado O caminho deles Gente, muito obrigado Terem me assistido Desculpa essa análise Super longa Eu acho que Esse jogo Ele está sendo Muito aclamado E ele tem esses problemas E é muito importante Que a desenvolvedora Saiba desses problemas E faça algo a respeito Entendeu? Porque você ficar só dizendo Ah não, tá tudo bem Seu jogo é super bom Perfeito Não vai ser bem assim Tanto é que Na Steam Quando eu comprei o jogo Estava extremamente positiva E quando eu Fui ver a Steam de novo Que eu mando aqui Para o pessoal Da minha live Já estava positiva Muito positiva Já decaiu Então as pessoas Têm que dar esse feedback Importante Para o jogo Porque o jogo Ele é bom Entendeu? Ele só precisa Resolver esses problemas Entendeu? Não, a culpa Ela Como assim culpa Só existe na cabeça dela? Ela nem sentiu Isso é que eu fiquei cabreira Ela não se sentiu culpada Nenhum momento ela fala Poxa, eu não deveria ter feito Eu não deveria ter sequestrado As crianças O que eu fiz O que eu fiz com as pessoas Com o meu marido Eu tirei Eu abandonei o meu marido O meu amor E tirei o filho dela dele E eu tirei o filho dele dela Não Eu tirei o filho dele dele Entendeu? Entendeu? Essa é a parte Que eu deixei cabreira Porque eu acho Que isso está mal resolvido Entendeu? Mas o resto Para mim está bem resolvido Gente Já estou há duas horas falando Me digam aí nos comentários O que vocês acharam do Rocky Muito obrigado Por terem me assistido Vou ter que Ditar pra caramba Porque eu fiquei Não, na verdade Não fiquei Pagada assim Fiquei com as partes Aquele do relógio Eu odiei O puzzle do relógio Odiei o puzzle da água De pegar a água da veia Qual que foi o puzzle Que eu odiei Fazer o negócio lá Da coisa Mas o jogo é bom O jogo Ele não é perfeito É isso que eu quero dizer Ele não é perfeito Ele é muito bom Mas ele não é perfeito E as pessoas Têm que falar isso Que não é Gente Beijo pra vocês E vejo vocês Na próxima Talvez tenha Talvez tenha Um vídeo bônus Talvez Com as conquistas Talvez E com os colecionáveis Vamos ver se eu tiver Ainda pra fazer Beijo pra vocês Até o vídeo bônus Ou até a próxima série Beijo Até mais Tchau